Olha, a Polícia Militar está fazendo uma campanha para ajudar famílias carentes aqui na Paraíba. Eu vou ao vivo com o Magão. Magão, meu irmão, Magão! Magão estava bonitão ontem na gravação. Estava todo chique ontem na gravação da praia de final de ano com toda a equipe da Araponto. Vocês vão ver brevemente no seu telão, na sua casa, a gravação, o vídeo de chamada de final de ano de Natal. Você vai ver, ficou bacana. E o Magão estava lá ontem, chique, com uma calça de mais de mil reais, a camisa quase dois mil reais, o sapato dele mesmo quase três mil reais. Todo arrumado para gravar, todo arrumado. Foi ontem, né, Magão? Olá, Samuca! Ainda bem que eu estou aqui no Comando Geral, né? Caso alguém venha me procurar, você falou aí os valores das roupas, não é isso, tá? Me ajude, pelo amor de Deus. Mas vai sair bacana, foi a gravação, fica ligadinho aí você que está acompanhando a programação da TV Arapuã. Samuca, eu estou aqui no Comando Geral, porque exatamente como você falou, a Polícia Militar está fazendo essa ação linda, né, arrecadando alimentos. Mostra aqui, Vital. Olha só, Operação PM Solidária, né, onde eles estão arrecadando alimentos para as famílias carentes aqui da Paraíba. Quem está ao meu lado é a Capitã Suzana, que é coordenadora da Coordenadoria de Comunicação aqui da PM. Muito bom dia. Fala pra gente, né, como é que está sendo essa campanha. Bom dia, Samuca. Bom dia aos telespectadores. Com a aproximação das festas de fim de ano, né, esse espírito de solidariedade que traz o Natal, a Polícia Militar da Paraíba lançou mais uma vez a campanha Operação PM Solidária, né, que visa arrecadar a questão de alimentos não perecíveis para que a gente possa estar fazendo a entrega, né, essa distribuição nos locais onde as famílias estão em situações de vulnerabilidade. Essa operação, ela visa arrecadar alimentos em toda a Paraíba, tá, todos os quartéis, desde aqui do Comando Geral até o interior, todos os quartéis do interior também do Estado, estão realizando essa arrecadação para que a gente possa fazer a distribuição desses alimentos. Capitã, quem se te deseja também de doar outras roupas, né, brinquedos, também pode fazer essa doação? Pode sim. A gente também recebe essa questão de materiais de higiene, roupas, brinquedos, para que no dia da distribuição a gente também possa estar levando um pouquinho desse alento, né, a quem mais precisa, a essas famílias carentes ou em situações de vulnerabilidade. Lembrando, né, que o quartel do Comando Geral, ele está com a nova sede, aqui em Ponta de Campina, próximo à BR-230, na estrada de Cabedelo, e se você deseja fazer essa doação, você pode ir em qualquer quartel no centro da cidade. Nós temos o primeiro batalhão de polícia militar, na Zona Sul nós temos também o quinto batalhão, que fica localizado no bairro do Valentina, e também se você tiver alguma unidade de polícia solidária próximo à sua residência, você também pode se dirigir até ela e fazer a doação. Capitã, em relação a datas, né, vai até quando essa arrecadação? Nós pretendemos fazer essa distribuição na semana do Natal, tá? A operação, ela finaliza no dia 26, então até o dia 26, até o dia 23, 24, nós estaremos recebendo essas doações para que até o dia 26 a gente possa estar fazendo a distribuição. Capitã, muito obrigado pelas suas informações, parabenizar o trabalho da polícia, né, esse trabalho lindo aqui, ó. Então, se você está em casa, quer ajudar, quer contribuir nessas famílias carentes aqui na Paraíba, está acontecendo a operação PM Solidária, né, já deu início aqui já, são vários pontos nas cidades aqui, então fica à vontade para poder ajudar. Com imagens dele, Vital Vaz, volta aos estúdios da TV Arapônia. Mago, daqui a pouco, Magão de novo, atenção, minha Paraíba, olha, muito obrigado, muito obrigado a você! É, rapaz, olha, Jesus Cristo, muito obrigado, o pessoal lá da feira de Santa Rita, rapaz, eu estive hoje num café que eu fui lá em Santa Rita, numa casa, atender uma pessoa carente, né, em nome do vereador Alisson e o padre Fabrício, nós fomos atender o padre, a gente vai tomar um café para a gente fazer uma ação ali social de uma pessoa necessitada, e o vereador Alisson. E em Santa Rita, o carinho das pessoas, eu quero agradecer. Muito obrigado, Jesus Cristo, muito obrigado por onde a gente chega, as pessoas querem tirar foto, e dizendo, eu assisto, eu escuto a rádio de manhã, isso é muito importante e gratificante para qualquer apresentador, viu, não só para mim, mas para qualquer um apresentador de televisão e de rádio. O que é que ele quer? Ele quer audiência, e para ter audiência, tem que ser o povo ouvindo ou assistindo, então a gente tem que agradecer, né, você que está em casa, muito obrigado, viu, de todo o meu coração, sinta-se abraçado por mim, onde quer que você esteja.